Lembram que eu falei pra vocês que a gente ia começar a usar máscara, lembra? Então, vamos voltar a usar máscara. As costureiras que vão faturar, porque literalmente as máscaras estão de volta. Sim, as máscaras estão de volta. E outra coisa, vai vir um momento turbulento para a economia. Então, a gente precisa economizar. Os signos de aquário, leão, capricórnio, escorpião e virgem. O espiritual fala para cuidar com apunhaladas, com as amizades, tá? Os signos. Então, vamos lá. Aquário, leão, capricórnio, escorpião e virgem. Cuidar com apunhaladas. Sagitário, gêmeos e peixes. Eu consigo ver uma grande fortuna chegando. Então, receba, 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 tá? Vejo um jogador de futebol tendo uma prisão decretada. E essa prisão é perpétua. Ai, que horror, gente. É uma prisão perpétua. Coisa mais horrível do mundo. Vejo o desencarne de um apresentador por infecção ou septicemia, que tem inicial S-I. Desencarne por causa de uma infecção. Septicemia. Algo do tipo. Paralisando, infeccionando, alguma coisa assim. Vejo a enfermagem dando o seu grito de vitória. Vejo a enfermagem dando o seu grito de vitória. Vejo uma jovem da mídia com inicial L-A Descobrindo uma gestação. Descobrindo uma gestação. Mais uma mulher mais velha da mídia gestando. Vejo mais uma mulher mais velha gestando. Descobrindo uma gestação.